Interrompemos a nossa programação para acompanhar neste momento, ao vivo, uma reunião especial de plenário que teve início agora aqui no plenário da Assembleia, presidido pela deputada Leninha. Esta reunião é para homenagear os 100 anos do Colégio Santos Anjos de Varginha, no sul de Minas, um pedido do deputado professor Clayton. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, convidamos todos para, de pé, receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado professor Clayton, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra a diretora administrativa do Colégio Santos Anjos, irmã Maria Nail de Lise, a irmã Teresinha Tomás e coordenadora da Comunidade Religiosa de Varginha, e a senhora irmã Odete Morandini, ecônoma-geral da Congregação Santos Anjos. Obrigada. 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 Música 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 Registramos a presença do vereador da cidade de Varginha, senhor Rodrigo Naves. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado professor Clayton, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Excelentíssima senhora, primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, minha querida amiga, deputada Leninha, a quem eu agradeço o imenso carinho de estar aqui nessa manhã de sexta-feira, presidindo essa sessão que, afetivamente, para mim, tem um marco, um marco grandioso na minha trajetória como deputado dessa casa, e agradecendo também, deputada, ao nosso presidente, deputado Tadeu Martins Leite. Cumprimentar a irmã Odete Morandini, que é economa geral da Congregação dos Santos Anjos, também a nossa irmã Terezinha Tomasi, coordenadora da Comunidade Religiosa, de Varginha. Grande alegria estar na presença dessas irmãs, que têm uma contribuição histórica relevantíssima com a educação varginhense, através do Colégio dos Santos Anjos. Minha querida irmã Maria Nail de Lise, diretora administrativa do Colégio dos Santos Anjos, a quem eu tive a honra de trabalhar por um longo período, e uma pessoa de um caráter, de um enorme coração. Cumprimentar também aqui a doutora Larissa Maia Campos, que representa toda a Polícia Civil de Minas Gerais, a delegada responsável pela Assembleia, grande amiga de todos os deputados e deputadas, e gostaria de agradecer o cuidado, o carinho, leve meu abraço à doutora Letícia, delegada-geral, que hoje está delegada-geral, mas teve como experiência primeira a nossa cidade de Varginha. Cumprimentar aqui o professor Edevaldo, e em nome dele, todos os professores e professores, inclusive aqueles que estão em Varginha agora, nos assistindo, acompanhando pela TV Assembleia. Cumprimentar, em nome de todos os colaboradores, colaboradoras dos Santos Anjos, meu amigo Valdinei, e uma emoção muito grande, deputada Leninha, do lado do Valdinei está a Gabriela, que hoje trabalha no colégio, e que foi a minha aluna, e em nome da Gabriela eu quero cumprimentar todos os ex-alunos, ex-alunas, quero cumprimentar a Selmara, em nome dela, todo o corpo diretivo do Colégio Santos Anjos, irmã Marília, em seu nome, todas as irmãs da congregação, ao vereador Rodrigo Naves, representando aqui, professor Rodrigo Naves, que como eu também foi professor do Colégio dos Santos Anjos, e hoje representa o Legislativo Varginhense. A todos os familiares, em nome do Otávio, quero cumprimentar todos os pais do Colégio dos Santos Anjos, de Varginha. E aqui, eu gostaria de, nesse discurso que eu preparei, inclusive resgatando algumas coisas, Cadu, Anil, o que eu resgatei do meu passado como professor no colégio. E essa semana eu tive, por graça de Deus, a oportunidade de encontrar um livro que fala um pouco da história da congregação, que foi me presenteado pela saudosa, queridíssima irmã Noemi, em uma das muitas conversas. Para quem não conhece a história, deputada Lenin, irmã Noemi, teve a graça de chegar aos 106 anos de idade, com uma lucidez, e quando eu ia para conversar com ela, até muitas vezes me aconselhar, e ela perguntava, professor, nós vamos conversar em português ou em francês? Aos 106 anos de idade, eu dizia, olha, como a senhora vai esquecer o francês, é melhor a gente conversar em português. E esse livro me ajudou bastante. Primeiro, lembrar que nós estamos falando de uma congregação fundada por uma jovem ousadíssima, chamada Elize, que depois veio a se tornar Madre Maria de São Miguel, mas ousadíssima porque falar em educação, mas, sobretudo, falar em educação católica, durante a Revolução Francesa, não era para qualquer pessoa, e, principalmente, naquele tempo, irmã, não era para uma mulher. Por isso, nós não estamos falando de uma congregação, de um colégio qualquer, e nem de uma mulher qualquer, mas de uma mulher extremamente ousada à frente do seu tempo. de uma congregação que entendeu a sua missão, de que a educação abraça toda a existência e estende os seus rumos fecundos sobre a família e a sociedade. É isso que diz um trecho do livro. Elize lançou-se, então, com esse espírito, a tarefa de educar jovens da sociedade francesa. E, assim, de cidade em cidade, começou a espalhar a sua ousadia. Uma morte que foi um rude golpe para 26 irmãs, que, naquele momento, a grande maioria não havia completado os 30 anos. Mas, Elize, a nossa querida madre, deixou um ensinamento. A congregação dos Santos Anjos devia tornar-se uma grande família, estendendo-se, inclusive, a outros países. E, aí, teve a sorte e quis a providência que um desses países fosse o Brasil, para, com fidelidade e amor, elevar um cântico de gratidão à própria mãe fundadora. Foi desse modo que, em 1893, três irmãs chegam ao Rio de Janeiro e fundam a primeira das várias casas que se instalaram no Brasil. Era um momento de esfriamento da fé, de aversão aos valores religiosos. Era um momento que reproduzia aquilo que viveu na pele, Madre Maria de São Miguel. E, por isso, as irmãs que chegaram ao Brasil tinham uma certeza. Era preciso uma doação total a Deus, na entrega de si mesmo. Mas, acima de tudo, um zelo desinteressado pela educação e pelas obras que respondiam aos apelos da igreja de seu tempo. Objetivo esse que continua sendo o ideal da congregação. Ouso dizer, deputada Leninha, que Paulo Freire deve ter conhecido um dia algum escrito da nossa querida Madre, porque ela ensinou que a educação, ela se faz a favor dos oprimidos. Que a educação exige coragem e determinação para denunciar as falácias de uma modernidade que distancia o homem e a mulher da sua espiritualidade, que eleva ao máximo os valores cristãos, ensina que deve-se negar aquela tática da pós-modernidade que reduz a vida a nada, que reduz a vida a um valor agregado pelo capital. No Colégio dos Santos Andes, como professor, aprendi com as irmãs e com os colegas, e, sobretudo, no carisma da fundadora, que o trabalho de um educador orienta as crianças e os jovens em um sentido cristão de partilha, da fraternidade, do compromisso solidário, que desconstrói os paradigmas que entendem que a realidade histórica é imutável e que nada podemos fazer para mudar os rumos da nossa sociedade. Não é assim que age a congregação. A congregação age na tarefa de denunciar as ilusões, as contradições desse atual modelo, e, por outro lado, ensina as crianças e os jovens a anunciar de um modo crítico que um outro mundo é possível. Porque ensina-se que, juntos, nós podemos projetar uma outra realidade, não essa realidade de globalização, ou a realidade que tenha como centro o processo do ser humano e que respeita e agrega valor incondicional à vida. Uma educação que questiona as estruturas sociais, a ordem vigente, mas uma educação que ensina o jovem que educação e um ato político acontecem de mãos dadas. Porque a educação também é um pressuposto de um trabalho político. Uma educação de Madre Maria de São Miguel que conscientiza e implica os jovens que, pela congregação e pelo colégio, passam de um compromisso de engajamento, visando mudar a vida do outro. Conhecer mais para ser mais. E inserir-se no mundo para mudar o mundo que desumaniza. Aprendemos com a Madre que é fundamental que o ser humano se dê conta de seu papel e potencial na transformação da história. Que o comprometimento com o outro não é um ato passivo, mas implica um conhecimento da realidade, pois requer não apenas a consciência dessa realidade, mas também a consciência de que, como sujeito da história, eu posso transformá-la. Como anjos uns dos outros. Aprendemos que somos chamados, como consagrados, a viver e ministrar o acolhimento restaurador como fundamento do anúncio libertador da pessoa de Jesus Cristo. Como diz um dos livros que são basilares da congregação. Homens e mulheres não podem participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da mesma, se não forem transformados por uma educação que não é apenas um ato de conhecimento, mas uma aproximação crítica da sua tarefa de libertar as pessoas. E aí chega essa congregação em 1923, na cidade de Varginha. Tempos difíceis. Varginha ainda sofria as consequências de uma das cidades mais atingidas proporcionalmente por um dos períodos mais críticos da história recente, que foi o período pandêmico da gripe espanhola. E ali, com a missão de transformar aquela cidade. Para que, naquela cidade, um projeto de educação se efetivasse na história da mesma. Que construísse, naquela realidade de sul de Minas, uma educação inserida num contexto de país, de uma escola que tinha a missão de promover a produção do conhecimento por meio de uma mediação pedagógica e intencional direcionada. Uma educação em um tempo de desumanização que queria mostrar para Varginha que havia, em Madre Maria de São Miguel, a possibilidade de construir uma escola humanizadora para não trabalhar apenas com o desenvolvimento humano, mas, sim, para o desenvolvimento integral do indivíduo. Uma educação que induzia a necessidade de rever métodos, procedimentos pedagógicos, numa escola que, além de se preocupar com a cognição de seus alunos, com a cognição dos seres humanos, se preocupava também com uma inteligência que se difundia com o emocional, impulsionando o ensino, bem como o aprendizado. A sociedade varginhense foi impactada socialmente pela chegada do Colégio dos Santos Anjos. Porque ali, os Santos Anjos tinham uma missão de tornar aquela sociedade mais democrática, participativa, sobretudo, num primeiro momento, deputada Leninha, educando, essencialmente, as mulheres para torná-las protagonistas de sua própria história. Instaurou-se ali uma escola que se confundiu com o desenvolvimento da própria cidade, de uma pedagogia que construiu a ideia de um trabalho com a formação de cidadãos mais atuantes e críticos na sociedade. Ao longo dessa história de 100 anos, educadores transformadores construíram essa educação, não somente preocupada com os conhecimentos científicos, mas também na relação de participação social, desenvolvendo a potencialidade de cada um. Sendo assim, Varginha foi transformada ao longo desses 100 anos por um espaço que possibilitou uma discussão de cidadania do seu exercício como princípio básico para as mudanças sociais que aconteceram nessa cidade. A escola nunca deixou de cumprir com o seu objetivo central, que era repassar aos seus alunos não só o acumulado de conhecimentos ao longo da história da humanidade, mas também, junto com esse conhecimento, promover a valorização individual e a formação integral para que esse ser pudesse agir democraticamente em qualquer situação de conflito apresentada ao decorrer da sua vida. O Colégio dos Santos Anjos expressa bem, ao longo de sua história varginhense, aquilo que diz o grande Edgar Morin. A educação é uma palavra forte e não pode ficar restrita à utilização de meios que permitem assegurar a formação e o desenvolvimento humano. O Colégio dos Santos Anjos se tornou um projeto, não só um projeto pedagógico, mas também um espaço de resistência de que a educação não faz parte apenas do trabalho realizado com os alunos, apenas de um conhecimento científico acumulado que é medido por notas de provas, que é medido pela redação, pela matemática, pelo Enem. O Colégio dos Santos Anjos, os seus documentos oficiais, provam que a escola é a mola propulsora da mudança de toda uma sociedade. Sociedade essa que se tornou mais humana, que, paralelamente, viu em todo o sul de Minas a existência de professores, professoras, advogados, médicos, enfim, de diversos profissionais que entenderam, ao passar pelos Santos Anjos, que a vida não é apenas o cumprimento de metas, mas a vida é o lugar onde, através dos escritos de Madre Maria de São Miguel, nós entendemos que ela tem um sentido e que boa parte do sentido da vida está em oferecer ao outro um sentido para a sua própria vida. O Santos Anjos ensinou a cidade de Varginha que educação é um trabalho coletivo e conjunto, em que toda a comunidade impactada entendeu que precisa estar envolvida para desenvolver naqueles que são afetados por ela habilidades emocionais, estéticas, solidárias dos alunos, que são, sem dúvida, a principal fonte de preocupação dessa educação libertadora promovida por Madre Maria de São Miguel. É por isso que, enquanto deputado estadual hoje, mas eternamente professor, e eternamente um professor que passou pelo Colégio dos Santos Anjos, nós não poderíamos passar em branco sem que a Casa do Povo Mineiro reconhecesse a importância desse espaço, reconhecesse que nós estamos diante, não de uma congregação qualquer, mas de um colégio que representa a mudança das estruturas educacionais, não só para o sul de Minas, mas para todo o estado de Minas Gerais. É por isso que, nessa manhã, nós fizemos questão, em nome de todos os 77 deputados dessa Casa, que representam cada qual a sua região, dizer muito obrigado ao Colégio dos Santos Anjos por aquilo que o Colégio representa para a educação mineira. Em tempos em que nós estamos aqui nessa Casa, resgatada a nossa mineridade, e, sobretudo, a máxima mineira da luta pela liberdade, em nome dessa Casa e do povo mineiro, eu quero aqui dizer a cada um, a cada uma que faz parte dessa história, a cada um, a cada uma que entendeu a sua missão, deixada como grande legado de Maria de São Miguel, em nome do povo de Minas Gerais, ao Colégio dos Santos Anjos. Muito obrigado. Gratidão eterna. E vida longa à congregação, à vocação das irmãs, e vida longa aos educadores e à comunidade escolar do Colégio dos Santos Anjos, em Varginha. Que venham mais 100, 200, mil anos promovendo o bem, impactando a vida de tantas pessoas como a minha pelo Colégio foi impactada. Muito obrigado. Obrigado. Nós ouvimos, portanto, o deputado professor Clayton, que é o autor do pedido desta homenagem ao Colégio Santos Anjos, de Varginha, no sul de Minas, que completa 100 anos de fundação, o deputado que foi professor do colégio. ...de Minas Gerais, deputada Leninha, representando neste ato o presidente, deputado Tadeu Martins Leite, e o deputado professor Clayton, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem à diretora administrativa do Colégio Santos Anjos, irmã Maria Nail de Lise, à irmã Terezinha Tomasi, coordenadora da Comunidade Religiosa de Varginha, e também à irmã Odete Morandini, ecônoma-geral da Congregação. Solicitamos que se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. A educação transforma realidades e contribui para uma sociedade mais justa, e igualitária. Por isso, em 1923, foi fundado o Colégio dos Santos Anjos, uma instituição que há um século se dedica com afinco à educação de crianças e jovens. Com uma estrutura de excelência e um sistema de ensino de alto padrão de qualidade, a entidade tem reafirmado durante todos esses anos o seu compromisso de formar cidadãos éticos e conscientes de suas potencialidades e deveres sociais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a importância do Colégio dos Santos Anjos para o Estado e para o país, rende a ele essa justa homenagem pelos seus 100 anos de fundação. Belo Horizonte, 10 de novembro de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. together, com agilidade dos Santos Anjos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada pela presença de vocês E de outras pessoas Que aqui estão Participando conosco E nos prestigiando Depois então Dessa aula Que o professor Clayton deu A mim cabe mais Falar Da essência Da congregação dos Santos Anjos Quando Bárbara Elisa Ou Elise E depois Madre Maria São Miguel Fundou a congregação Dos Santos Santos Anjos Ela não imaginava A dimensão Que a congregação tomaria Embora ela acreditasse Na promessa Que Ela estenderia seus ramos Bem longe E longe foi o Brasil O mais longe Logicamente que Ela tinha uma devoção Muito grande Por trabalhar com os pequenos Com os pobres Com os desamparados Mas Deus A chamou Para trabalhar Com a classe burguesa Pós-revolução francesa Naquele período Tão difícil E ela então Se dedicou Plenamente As meninas Da burguesia Porque já Porque já não existia Nenhum amor A Deus Nenhum respeito Os valores Estavam todos Invertidos Então Foi ela Elise Com a sua Ternura Com a sua Delicadeza Com a sua Sabedoria Que Resgatou isso Na pequena Cidade De Lons-le-Sonier Na França Onde foi fundada A congregação E depois Em outros lugares Em outras escolas Que ela fundou Emorre Macon Enfim Outras escolas A vinda Das irmãs Para o Brasil Foi uma Uma aventura Muito grande Mas o desejo De evangelizar Era maior Do que tudo E as irmãs Aqui vieram Como o professor Bem lembrou Em 1893 No dia 22 De maio Elas chegaram Ao Brasil Num navio Chamado Portugal Que trouxeram Muita coisa De lá Por isso Que a nossa Casa do Rio De Janeiro Tem bastante Coisa Da França E as três Aventureiras Que em nome Da congregação Vieram Para Varginha A irmã Maria Cândida Conhecida Como Ser Candide A irmã Verônica E a irmã Matilde Que iniciaram Esse trabalho Elas ficaram Um semestre Só elas três No começo Pequeno Mas que hoje Tem uma dimensão Muito grande A gente Pode falar Que a grande Maioria Feminina E hoje Também masculina Não digo A grande Maioria Mas feminina Passou pelo Colégio dos Santos Anjos E as sementes Foram muito Bem lançadas Porque Aquilo que se ensina Como o professor Cleiton falou É muito mais Do que Aprender a ler Escrever São os valores Que fazem parte Da vida Humana E a partir Da fundação Da congregação Dos Santos Anjos Nunca mais A educação No mundo Foi a mesma Porque quando A gente vê Certos Pedagogos E autores Descreverem Sobre a educação A sensação Que a gente tem É que fizeram Cópia Das palavras Da fundadora E ela falava Muito claramente A nossa missão É conduzir Os nossos Educandos A Deus Por meio Da ciência Então Se isso não Acontecer De nada Adiantaria Mas eu disse Que eu falaria Da essência Da congregação Que é o carisma E a espiritualidade O carisma Das irmãs Dos Santos Anjos Que é extremamente Atual Ele é descrito Assim Presença De Deus No serviço A vida Por amor Então Quando Uma irmã Dos Santos Anjos Quando um professor Dos Santos Anjos Um funcionário Ou alunas Dos Santos Anjos Passam Pelo colégio Elas Precisam Ser Presença De Deus Na sociedade E presença De Deus Não é beatice Mas é O estar Junto As pessoas Que necessitam De Deus Para continuar Vivendo Felizes Nós vimos Nós vimos Que o professor Clayton Aprendeu Muito bem A lição No colégio No estudo Nos anos Em que lá Ele passou Então Presença De Deus E o que é Ser essa Presença De Deus Esse Deus Misericordioso Eterno Que quer Estar Em cada Pessoa Para que a Pessoa Se assemelhe Cada vez Mais A ele E aí Quando As pessoas Nos veem E veem Vocês Queridos Funcionários Alunos Professores Pais Quando Nos veem Elas Precisam Ver Deus Através De nós Jesus Através De nós Então Esse carisma É lindo Maravilhoso Presença De Deus No serviço A vida Por amor Então Onde existe Um colégio Dos santos Anjos Uma irmã Dos santos Anjos Um professor Um aluno A vida Tem que ser Valorizada E preservada Nós temos Também O carisma A espiritualidade A espiritualidade Das irmãs Dos santos Anjos Ela se Inspira Nos anjos Olha que coisa Mais profunda E mais bonita O que os anjos Fazem? Adoração Louvor Contemplação E serviço É isso que os anjos Fazem Eles adoram A Deus Eles Contemplam A Deus Eles Louvam A Deus Mas eles Não ficam Só lá Na presença De Deus Eles vão Eles Vêm ao mundo Através Da sua missão De anjo Da guarda Ou de outras Funções Que eles têm Para servir Aquilo que Deus Pede Para eles Servirem Então Se nós Estamos aqui Hoje Graças ao Professor Clayton A que mais uma vez Queremos agradecer E eternamente Agradeceremos É porque O Clayton Assumiu O papel De anjo E Ao homenagear A escola Homenageou Está homenageando Os ex-alunos De 1923 Até os de hoje E os de futuro E como ele fez Bons votos Mais 100 200 300 Mil anos É assim que também Nós esperamos E desejamos Além Das atitudes Dos anjos De adoração Louvor Contemplação E serviço Que é tudo Muito lindo Teríamos que passar Muitas horas Aqui para estudar E refletir Sobre isso Nós também Temos As três virtudes De humildade Simplicidade E zelo Que são virtudes Próprias dos anjos Porque os anjos Nunca Se tornam Maiores que Deus O desejo Isso Quando isso Aconteceu Nós sabemos Que eles foram Expulsos As virtudes De humildade E simplicidade Porque o anjo É sempre Muito simples Quando ele Chega perto Das pessoas Para complementá-las E zelo O zelo Pelas almas O zelo Pela vida O zelo Pelo mundo Pelo planeta Então quantas maravilhas Nós teríamos A refletir E poderemos Ainda Refletir Nos nossos Encontros Nos nossas Conversas Com outras Pessoas A gente pode Aquela congregação Tem esse carisma Do serviço A vida Por amor Ser presença De Deus Tem A espiritualidade Baseada nos anjos Fundamentada nos anjos Então é Era isso Que eu desejo Falar a vocês Porque O Cleiton Já Falou Tudo sobre A nossa congregação Ou praticamente Tudo Agradecer A cada um De vocês Que aqui está Que veio De Varginha Do Rio de Janeiro Para Nos prestigiar Mais os cantores A família Dos cantores A família Do Otávio E da Damares Com suas filhas Mais uma vez Agradecendo Ao professor Rodrigo E agradecer A esta casa Que abriu As portas Para nos receber Muito obrigada Que Deus Os abençoe E que esta casa Possa sempre estar A serviço Do povo Uma coisa Que eu não falei Da congregação Do Colégio Varginha De 100 anos Quantos E quantos Projetos Foram realizados E concretizados Em favor Da vida Quantos Através De campanhas Através De visitas E de ajudas Então mais uma vez Que os anjos Protejam sempre vocês Que fazem parte Dessa família Da Assembleia Legislativa E muito obrigada Em nome de todas as irmãs Aplausos Aplausos Senhoras e senhores Com a palavra A primeira vice-presidenta Da Assembleia Deputada Leninha Representando neste ato O presidente Deputado Tadeu Martins Leite Queria Queria Saudar também Saudar também Saudar também Saudar também de forma especial A irmã Maria Nailde Diretora administrativa Do colégio Saudar a irmã Terezinha Coordenadora Da comunidade Religiosa De Vardinha A senhora delegada Da polícia Nossa colega Aqui da casa Larissa Maia Que representa Na polícia civil De Minas Gerais E eu deixei por último A saudação Ao deputado Autor dessa proposição Que deu origem A essa sinalidade Porque de fato Eu queria fazer também Publicamente Um depoimento Dessa presença firme E forte Do professor Cleito Nessa casa Nós fazemos parte Do time Daqueles que acreditam Que a prática Da melhor política Tem que ser No dia a dia Como disse Nosso Papa Francisco Na Fratelitude Na sessão 5 Mais do que Ter solidariedade Fraternidade A prática da melhor política É a justiça social E a busca permanente Do reino de Deus Aqui no nosso meio Eu sei que o professor Cleito Assim como eu E muitos deputados Nessa casa Somos as vozes silenciadas Desse estado de Minas Gerais Aqui a gente procura trazer A vida Encarnada Numa realidade Tão desumana E difícil Mas que com a fé Do evangelho Com a missão Que nós temos Da prática Da política Mas também aliada A nossa fé É que nós estamos aqui E o professor Cleito Faz parte do meu time Aqui da casa Como outros deputados Que vieram Das pastorais sociais Das dioceses Das arquidioceses Da nossa igreja E que traz para essa casa Um pouco desse sentimento De que Nós respeitamos A divergência Dos pensamentos Mas nós temos Muitas convergências E uma convergência Que nós temos que praticar Aqui nessa casa Mais humanidade Mais fraternidade Mais principalmente A busca da justiça E a justiça Passa pela prática Da boa educação Da educação Que faz a gente Enxergar o mundo Alargar Mas incidir sobre ele Para fazer essa justiça Acontecer Então é com grande satisfação Que em nome do presidente Dessa casa O deputado Tadeu Martins Leite Que nós acolhemos vocês Da congregação Do colégio Enfim Dos servidores e servidoras Dessa instituição Tão importante Para a cidade Prestando essa homenagem Ao colégio Santos Anjos De Varginha Pelo centenário É centenário Minha gente Não é pouca coisa não Quer dizer Cem anos De muita história Cem anos De mudanças de vida Transformando as vidas Para nós Ter seres humanos Melhores E claro Que essa formação Humanizada Politizada Mas acima de tudo Com respeito Traz para o mundo Um elemento Que nos anima Que transformamos o mundo Num lugar melhor Para nós E para os que virão Ao longo desses cem anos O colégio tem oferecido A sucessivas gerações De alunos Uma formação ampla E consistente Que abrange a ética Tão importante Para os dias atuais Tão importante Para essa casa Tão importante Para o mundo Que a gente está acompanhando Em meio a uma guerra Irracional Vidas sendo ceifadas Inocentes Levados tão precocemente Para outra dimensão Por conta da insanidade Do mundo Mas também Além da ética A questão da cultura Tão importante Da cidadania Na escola Que hoje homenageamos A tradição Anda de mãos dadas Com a modernidade Garantindo Da educação infantil Ao nível médio Um ensino de excelência Em plena sintonia Com as novas tecnologias E os desafios Do mundo contemporâneo Como se não lhe bastasse ser Há tantas décadas A principal referência Na educação privada De crianças E adolescentes Em Varginha O Colégio Santos Anjos É também Uma das maiores Instituições de ensino Do sul de Minas Gerais Além disso Integram a rede Santos Anjos Não apenas O centenário Colégio de Varginha Mas outras Cinco unidades De ensino Que se encontra Distribuída pelo estado De Minas Gerais Rio de Janeiro Santa Catarina E que evidencia O sucesso E a solidez Dessa instituição Que com certeza Cada um que aqui está Carrega não só no coração Mas no compromisso De fazer dessa instituição Cada dia melhor Para bem prestar o serviço A comunidade Em nome da Assembleia Cumprimentamos A toda a comunidade escolar De Varginha Desejando que Cada um de vocês Suas famílias Muita saúde Muita paz Muita prosperidade Hoje e sempre Que venha mais 100 anos Que a gente possa celebrar Mais conquistas De todos vocês Que aqui estão Nesta manhã Então em nome desta casa A gente mais uma vez Parabeniza Agradece ao professor Cleito Por essa oportunidade E a gente deseja Do fundo do coração E da alma Sucesso Paz Muito amor Nesse ambiente tão importante Que é a educação Muito obrigada E um bom dia Para todos e todas Após o encerramento regimental Ouviremos Agradecimento Pela honrosa presença E cumprido o objetivo Da convocação Encerrar a reunião Não está encerrar não Tem apresentação Tá gente E convoca as deputadas E os deputados Para a reunião especial De segunda-feira Dia 13 E as 19 horas Destinada a homenagear A Record TV Pelos 70 anos De sua fundação Levanta-se a reunião Mas vocês permaneçam Sentados Por favor Tchau 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 Tchau